Apresentar no Rio, apresentar em São Paulo. Com certeza. Mas eu quero apresentar aqui, eu quero começar aqui. Sim, mas tu estás com tudo pronto, ou seja, tu deixaste tudo alinhavado pra vivendo aqui, ser uma mulher do Brasil. Olha, não diga que é do Brasil, porque eu tô metida agora. Eu me apresentei, fiquei dois meses na França, com o espetáculo Santo Elvis. E foi muito bom lá. Porque dentro desse trabalho contemporâneo, também tem você usar, botar dentro do espetáculo qualquer outra língua. E aí o espetáculo falava em português e francês. E isso foi, assim, pras faculdades foi uma coisa maravilhosa, entende? Eles adoraram, porque mesmo que você não entenda a língua, mas você entende a interpretação, né? E quem te dirigiu nesse espetáculo? Foram dois diretores. Um francês, que é Jacques, que é Jacques Belé, não? Mas é o Thierry Trémorro, que veio aqui com o espetáculo, ele como ator. Conselho de Clássica foi muito sucesso. Porque esse espetáculo que eu convidei o Fabiano Golgo, ele não foi. Pois é, o Fabiano Golgo, qual é a tua relação com ele? O Fabiano Golgo foi entrevistado aqui e é o rapaz que tem colocado fotografias do tempo da Guaíba, do início da Guaíba, no Face, na internet. Tu estás frequentando a internet com assiduidade. Qual é a tua relação com o Fabiano? Ah, o Fabiano foi um amigo, eu digo que nós somos amigos de infância, né? Porque começa um homem que eu não conheço a botar fotos, a botar fotos minhas, até que um dia, fotos que eu não tinha, até que um dia eu perguntei quem é você. Aí ele deu o nome de um amigo dele que foi meu conhecido lá no Rio de Janeiro. Aí nós começamos a... Aí ele disse, você tem que ir na Ivete, você tem que ir na Ivete, você tem que ir na Ivete. Fabiano, eu não tenho nada para falar na Ivete, eu quero ir na Ivete quando eu tiver com o meu espetáculo pronto. Mas daí você entra e me convida, digo, ah, não vou perder isso porque é bom. E quando o espetáculo estiver pronto, faz favor, a gente quer saber e noticiar. E eu quero assistir, evidentemente. Mas com certeza. E sabe onde é que eu quero fazer? Aonde? Eu quero fazer num espaço que eu estou perdidamente apaixonada. O espaço do... Da Santa Casa de Misericórdia. Eu fui na estreia do teatro lá. Não sei se você conhece. Não, eu não conheço. Deslumbrante, deslumbrante, deslumbrante. Naquele espaço restaurado, né? Isso, isso. No espaço restaurado, no espaço São Francisco, no Hospital São Francisco. Isso. Eu fui lá ver a estreia deles e fiquei louca pelo espaço. E tem que entrar aqui em edital? Como é que é? Tem. Olha, para você pensar que eu não fiz nada, eu fui falar com a diretora do espaço de lá. E ela... Porque aqui está fechado agora. A agenda já está pronta. Eu disse para o ano que vem. Ela disse, ok, quando eu abri o edital, eu vou mandar um e-mail para você. Eu vou me escrever, né? Na verdade, o que está me faltando é uma produtora, um produtor, né? Mas tu... Eu sou péssima, eu sou péssima. Se tu acompanhas o movimento teatral aqui, tu deve saber quem são os produtores possíveis, não sabes? Eu sei, tem uma LIC, né? Tem. Que é com a Dedé, com a Dedé Ribeiro. Mas a Dedé Ribeiro, ela está fazendo a administração desse espaço, da divulgação desse espaço. Eu estou esperando para ver se ela continua, se ela não continua. Porque se ela está fazendo a divulgação para o espaço, imagina, eu adoraria que ela me... Tem a Mari Lúcia Franarim. Mas eu ainda não fui falar, a primeira vez que eu estou falando. Ah, que bom, que bom. E daqui a pouquinho a gente está com a Suzana em cartaz. Suzana, nós vamos fazer um pequeno intervalo e eu quero saber agora o resto. Como é que foi a tua vida todo esse tempo no Rio? Tá bom. Daqui a pouquinho, tá certo? Aguardem. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com Suzana Saldanha. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico. Primeira pessoa, arroba, tve.com.br. Ou pelo nosso telefone, 32 30 15 68. Bom, se isso por pouco, tem o Facebook, tá lá. Primeira pessoa. Suzana, o que que te levou daqui? Tu pediste transferência do DAD, que é o Departamento de Artes Dramática, da URCS, para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. O que que te deu? Eu vou para o Rio agora. Eu estava fazendo o RBS com a Maria do Carmo, eu era debatedora. O programa terminou num dia, vamos dizer que uma semana depois apareceu o Pereio na minha casa, com o analista de Bagé. Três pessoas do elenco dele tinham saído aqui em Porto Alegre. E aí, ele me convidava para entrar no elenco. Entrou a Pili Calvim, o Careca da Silva e o Catulo Parra. Entramos no... e eu. Entramos no elenco. E aí eu fui, mas eu gostei tanto. Porque eu sempre fui professora. Eu acho que a minha... eu sou vocacionada para ser professora, né? Eu nunca pensei em ser atriz na minha vida. Nunca, nunca. Nunca? Nunca. Tu não precisas de um curso de formação de ator? Sim. Eu sou professora de... Eu sou professora de licenciatura em arte dramática e direção teatral. Atriz e licenciatura. Sim, mas acontece... Eu nunca pensei em fazer isso. E isso que eu vou te contar agora também está no espetáculo. Eu estava caminhando para ir me escrever. Porque tem uma pequena tragédia também, que eu transformo tudo em humor. Porque graças a Deus eu vejo o mundo com lente de aumento. Eu estou... Olha, os problemas com lente de aumento ficam enormes, hein? Não. Mas é lente de aumento com humor. Ah, tá. Tem que ser. Aí eu vou... Eu faltava quatro meses para eu me casar. O noivo morre num acidente de carro. Ah, essa é boa a tragédia. É grande. Essa... Essa... Não precisa nem que de aumento. Eu estou indo para me escrever. Aí, claro, eu ia casar. Naquele tempo se casava. E eu ainda pensava que eu ia alfabetizar o Brasil. Porque eu nem terminei o meu curso normal. Eu já era professora do Colégio Anchieta. Porque o meu avô foi professor do Colégio Anchieta. Meu pai estudou no Colégio Anchieta. Então, o Colégio Anchieta fazia parte da nossa história. Então, eu estou caminhando para me escrever. Muito viúva. Muito triste. Me escrever na história. Na URGS. Quando eu encontro alguém que estudou comigo na escola normal. Que eu não sei até a presente data quem é. E disse assim, tem uma coisa para contar para você. Teatro agora é faculdade. O seu pai não vai se importar de você fazer. E aquela pessoa disse isso e desapareceu. Que os esotéricos dizem que são os anjos que aparecem na nossa vida. Esta moça, não tenho ideia quem seja. Eu nem voltei para casa. Eu fui direto e me inscrevi. Mas o que o teu pai tinha contra se tu não fazias teatro? Mas ele já tinha um olhinho. Porque eu fazia teatro na igreja. Eu fazia teatro nas escolas. Brincava de fazer teatro. Eu comecei a fazer com a Toni Petzold. Eu comecei a dançar balé. Que ele me tirou. Porque disse, de jeito nenhum. Não pode fazer essas coisas. É muito feio, moça, fazer isso. E aí eu entrei para o teatro e fui muito feliz. Muito feliz. Porque ali realmente eu encontrei a minha tribo. Parece que eu encontrei quem falava comigo. Agora, entrando para a universidade, isso podia. A primeira coisa que tu fizesse foi criar um grupo junto com o Luiz Arthur e apresentar espetáculos. Aí o teu pai foi para a plateia. Nunca. Até hoje? Não, até hoje não, porque ele viu o Gerald Thomas. Porque, na verdade, embora a mãe é que tenha sido a grande mentora de estudo, de achar que ia para o teatro, o pai nunca apareceu numa peça minha. Quem ia era a mãe. Tanto é que a primeira peça que eu fiz com o Luiz Paulo Vasconcelos foi a ópera dos Três Vinténs. E o meu nome é Suzana Maria Saldanha de Barros. E saiu Suzana Barros, a melhor prostituta. Tu imagina. Ah, beleza. Aí o meu avô, João Saldanha, ou Bolinha, como o pessoal conhece ele, eu disse, vô, tu está quase te mandando para o outro lado. Posso pegar esse teu nome, Saldanha? Ele fez assim com a cabeça. E eu até gostei. Eu acho que eu sou Suzana Saldanha. E fazer televisão, naquela época, fazer televisão, estava na hora muito bem visto. Imagina. E como é que o teu pai recebeu isso? Mas daí já é agora que... Não, agora aqui. Já tinha ido para a Europa, já tinha feito meu mestrado, já tinha... Não. A primeira pessoa que me olhou com outro olho foi a Célia Ribeiro, que me chamou para trabalhar com ela. Sempre a Célia. É, é incrível, incrível. O Lisboa, o Carlos Lisboa, queria sim, por tudo, que me dá mais projeção, mas aquilo para nós era de uma cafonice, que não tinha explicação. Quem era de teatro não queria fazer televisão. A gente dava uma desculpa elegante e não ia fazer. Mas só que aconteceu o seguinte, quando eu fui para a televisão, para Guaíba, eu amei. E fazer televisão depois, fazer novela, é outro departamento. Tu amaste, não é? Não. Que experiência tu tivesse? O que tu fizeste a novela? Não. A que eu fiz com mais... Assim, que eu fiquei mais tempo no ar, foi livre para voar. Com direção do Wolf Maia, porque eu fiz o primeiro curso dele para ator. E o que te incomodou lá? Eu acho que a alta, baixa e estima. Eu acho que sempre eu estive perto dos grupos, ali. Eu sempre acreditei em grupo, tanto é que eu vou para o Rio de Janeiro. Muitas pessoas podem pensar que eu fui para a televisão e eu não fui para a televisão. Eu chego lá, a primeira coisa que eu me encaixo é no grupo do Aderbal. Quer dizer, formamos o grupo. Eu sou chamada para fazer com mais algumas pessoas para fazer parte do grupo. E foi assim. Foram oito anos. Por exemplo, o Paulo José me chamou para fazer a Casa das Sete Mulheres, não é? Foi uma grande coisa, mas eu não podia. Minha cabeça não dava, porque... Porque eu era professora no fundão e tinha o grupo do Aderbal. E o tempo da televisão é um tempo diferente. Você vê quanto tempo você demorou para montar aqui. É um tempo que não é o tempo que a gente marca. E eu fui muito feliz na novela do Wolf, mas depois não gostava daquilo ali. Tu fizeste esse grupo com a Aderbal. Todos os espetáculos que tu fizeste, então, foi com esse grupo? Eu fiz com a Aderbal. Eu fiz o grande espetáculo que eu fiz com a Aderbal. Foi o Tiro que Mudou a História. Que era aquele espetáculo itinerante no Palácio do Catete. É, que foi belíssimo. Que durou três anos. Que era Cláudio Marzo, que era o Getúlio. E uma reunião ministerial, assim, com astros e estrelas. E eu fiz a Alzirinha, que ele disse que eu não podia não ser a Alzirinha porque eu era a gaúcha do grupo dele. Esse foi o grande presente que ele me deu. Mas depois eu trabalhei, eu fiz espetáculos. Eu fiz esse Santo Elvis, que eu viajei para fora. Eu fiz o Carteiro e Poeta, que eu vim aqui e apresentei no Teatro de São Pedro. Foi muito sucesso aqui. Acho que foi dentro do Porto Alegre em cena, não foi? Não, não. Eu nunca vim para o Porto Alegre em cena. Não. E tu tentaste vir para o Porto Alegre em cena? Escreveste alguma coisa? Por que tu está rindo? Eu estou rindo porque sim. Nós tentamos, só que eu era assistente de direção. Foi quando o Vestido de Noiva fez 40 anos. E quem era a Laide era a Malu Mader. E o Porto Alegre em cena estava no... Acho que era o segundo ano do Porto Alegre em cena. Aí eu fiquei sabendo por outras vias que nós não fomos selecionados porque tinha a Malu Mader no elenco e que naquela época a Malu Mader era de televisão. Então isso aí me revoltou muito. Fiquei muito revoltada. Achei muito preconceito. Porque faz televisão, não pode fazer teatro. Eu não sei se essa história é bem real. Não sei. De repente tem um disco e disco mal entendido. Bom, o negócio é que nós não viemos. Só isso que interessa. Sim, mas nunca mais tu escreveste nada. Não. Porque eu não sou produtora. Sim, eu sei. E dentro do curso, tu estavas fazendo o curso e qual era a tua cadeira no curso? Qual curso? No curso de teatro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ah, o mesmo curso aqui, teatro e educação. Sim, mas o que é que tu fazias? Qual era a cadeira que tu davas? Teatro e educação. Porque o meu mestrado é em teatro e educação. Sempre dei teatro e educação e improvisação. Que lá, que aqui, o CAD, aliás, o DAD, né? É um dos poucos faculdades que tem a disciplina de improvisação. Porque lá, eu acho que eu fui daqui para a Unirio. Depois é que eu fui para o FRJ. Eles falam interpretação. Mas eu não gosto da palavra interpretação, porque eu nem uso mais palavra interpretação. Eu gosto atuação. Eu acho que tem um outro significado. Eu acho que a palavra diz muito mais do que você fazer caras e bocas e fazer trejeitos. E que tipo de aluno tu tens encontrado, ou tu encontraste ao longo desse exercício? Menina, aqui em Porto Alegre, bom, eu tenho uma, eu não lembro quem, é quem e o nome das pessoas. Porque a minha vida, eu dei muitas aulas, muitos alunos. Mas aqui em Porto Alegre, uma das minhas alegrias é encontrar na rua ex-alunos. É uma coisa tão boa, tão boa, tão boa, tão deliciosa encontrá-los assim. Bom, o meu fã-clube se resume no chofer de táxis, que é uma coisa impressionante. Se lembra de ti. Cada um conta uma coisa. Mas você continua a mesma. Eu digo, meu querido, então eu nasci velha, não é possível.